Eu posso, só pela ordem, fazer uma observação, presidente? Pois não. Muito está se falando sobre a PEC 410, eu gostaria de trazer só uma reflexão aos senhores, que eu pedi a consultoria jurídica nossa para fazer uma avaliação. Essa PEC 410, ela fala assim, que a condenação tem que ser confirmada em segunda instância. E aí eu pergunto assim, e se ele foi absolvido em primeira e condenado em segunda? Outra situação. E se a condenação for uma única instância, por exemplo, TJ, TRF4, TRF, STJ ou próprio Supremo? Aí eles vão criar uma segunda instância depois, porque não houve uma confirmação? Porque se for uma decisão só em uma instância? A gente tem que tomar só cuidado com essa PEC, porque ela desvirtua um pouco a proposta de prisão em segunda instância.